Olá meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Pessoal, hoje eu tenho um adubo top aí para a sua suculenta e para o seu cacto. Dá um look nessa suculenta pendente. Dá um look nesse cacto. Olha essa Jade. Top, né pessoal? Então o adubo de hoje é super simples. É com o que você tem aí na sua casa que normalmente vai para o lixo. E é super poderoso porque ele é rico em potássio, magnésio, fósforo, nitrogênio. É um adubo aí poderoso que vai fazer a sua suculenta ficar sempre assim, ó. Linda, tenho certeza que você também aí tem suculentas lindas. Que você também faz adubação delas. Mas hoje você vai aprender um outro adubo que você também pode variar aí no seu arsenal de adubo. E esse adubo que eu vou mostrar hoje é bom? Esse adubo é maravilhoso, pessoal. Bora lá para o vídeo então. Só então como eu falei, esse adubo ele é simples, porém ele é rico no NPK, tá? Ele é um NPK natural, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio aí para suas plantas, tá? O que você vai precisar são três cascas de banana, tá? Se a banana for muito grande, pode ser duas bananas. Você vai simplesmente pegar as cascas de banana em um litro de água. E você vai picar a casca de banana, tá? Vamos lá, ó. Picar. Deixar bem picadinha. Eu aqui, como a banana era pequena, pessoal, eu vou picar três cascas de banana. Picou. Super simples. Agora, pessoal, esse aqui, um litro de água, tá? Um litro, um litro e meio. Agora o que você vai fazer? Você vai deixar descansando por três dias, tá? Porque isso aqui vai fermentar, vai soltar todos os nutrientes aí para o seu adubo ficar poderoso, para a sua plantinha ficar linda, poderosa, bonitona. Tá certo? Então vamos deixar descansando aí por três dias. Pessoal, então após três dias que vocês vão fazer, vocês vão coar, tá? A casca de banana, vou colocar numa garrafa pet e ela vai ficar assim. E agora é pronto o uso, pessoal. É só colocar nas suas plantinhas. Serve para qualquer planta, tá? Mas assim, a suculenta adora. É um super adubo. Lógico, você tem que ajudar, né? A suculenta, a maioria gosta do solzinho da manhã. Algumas não gostam de sol. Mas a maioria aí gosta do solzinho aí até as dez horas. Principalmente as minhas hoje vão pegar um sol, porque ontem choveu muito aqui. Então o solo, mesmo meu vaso sendo bem drenado, acabou dando uma encharcadinha um pouco aí no solo, né? Então hoje elas vão pegar um solzinho, né? Beleza, então pessoal, já sabem, se inscreve no canal, curte, compartilha para fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis. E é gratuito, tá, pessoal? Pode se inscrever no canal que é gratuito. Josias, quanto tempo que eu uso isso aqui? Pessoal, você pode usar aí uma vez por semana, tá? Uma vez por semana, ó. Um pouquinho, ó. Olha essa... Pata de urso. Olha lá, pessoal. Pode colocar no cacto também. Cacto gosta. Tá certo, pessoal? Então, um abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau!